Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu venho para mais um vídeo do especial das noivas e hoje eu vou contar para vocês como organizar, né? Dar algumas dicas de como organizar um chá de lingerie que é uma festa que antecede o casamento e que muitas noivas fazem para fazer uma despedida de solteiro que é muito legal, é muito divertido Eu já fui em uma e é muito legal mesmo Bom, é um momento que você pode se reunir com as suas amigas mais próximas para ficarem juntas, falarem sobre coisas mais apimentadas É uma festa muito divertida, tá? E eu tenho certeza que todo mundo vai curtir um momento a sós com a noiva, né? Porque agora ela vai casar e não vai poder ter a liberdade como ela tinha antes de poder sair com as amigas a qualquer momento porque agora ela está construindo uma família e vai ficar mais tempo com o marido do que com as amigas Então é super legal isso Uma amiga minha fez Ela era uma amiga minha de infância, tá? E obviamente depois que ela casou ela tem outra vida totalmente diferente da minha que ainda sou solteira, ainda saio, ela agora já tem filho Então é uma vida totalmente diferente Então foi um momento muito especial para a gente mesmo Sabe? Para aquele elo que a gente tinha não existe mais como antes Mas a gente ainda é amiga e tal Mas a vida dela seguiu um rumo e a minha seguiu outro Mas a festa foi muito legal para a gente ter aquele momento todas as amigas juntas Bom, vamos começar pela decoração Eu acho que a decoração ela é muito importante Eu escolhi para mostrar para vocês a fazer algumas coisas no preto e no rosa porque eu acho que é uma coisa porque eu acho que são cores bem características para o chá de lingerie mas aí vocês podem adaptar da cor que vocês quiserem Pode ser também vermelho com preto vermelho com rosa zebra com vermelho oncinha com rosa E vai, olha gente Vocês podem se jogar aí na breguice em tudo porque isso é a cara de tipo sexy shop, essas coisas Tem que ter uma decoração assim mais sexy shop, sabe? Indo para esse lado mais ousado Eu acho que a decoração tem que ir para esse lado mais ousado O bolo que é uma atração principal da mesa eu também acho que tem que ser um bolo característico tá? Existem vários bolos temáticos de calcinha, sutiã O da minha amiga foi o marido dela que fez ele fez um sutiã e uma calcinha em cima de um bolo preto ficou muito bacana Eu acho que vocês podem sim pegar algumas ideias na internet ou fazer um bolo fake ou mandar fazer um bolo mesmo tá? Que vai ficar bem bacana nesse estilo assim sexy shop ou com uma perna assim para cima sabe? Bem, bem legal Vocês podem também fazer um bolo com uma menina num polidense Olha, vai ficar super legal com certeza ou assim ou quem não sabe fazer e quer fazer um bolo mesmo vocês podem também fazer um bolo normal ou preto ou branco e botar um varalzinho assim com lingerie vai ficar bem bacana Pra doce vocês também podem fazer doces temáticos e aí vocês pegam partes sugestivas do corpo, né? Eu lembro que a minha amiga ela pegou e fez várias forminhas no formato de pênis tá? E ficou super engraçado ficou super divertido não ficou uma coisa vulgar não ficou uma coisa pejorativa porque era só uma brincadeira do tema da festa tá, gente? E é uma coisa que todo mundo passa não vamos ser hipócritas todo mundo faz Então, é comprar forminhas pra fazer doce e chocolate em forma de pênis ou então de peitos a minha amiga também tinha alguns cupcakes que tinham peitinhos Ó, gente foi uma graça foi super engraçado super divertido e não ficou vulgar ninguém ficou envergonhado todo mundo tava ali pra isso é uma festa só pra meninas tá? Então nós estamos ali para isso Eu sei que tem gente que faz tem sexy shop que tem lugar pra fazer dentro do sexy shop aí tem até polidance e tal e o sexy shop já dá várias coisas mas quem não quiser e quem não tem verba pra fazer num sexy shop porque também não é tão barato procura, sei lá um play do prédio aí vocês coloquem vocês tampem o salão de festa com o papel crepão preto pra ninguém de fora ver o que tá acontecendo lá dentro pra ficar uma coisa bem misteriosa ou então na casa de alguém de alguma tia que tem uma casa bonita o da minha amiga foi na casa da tia dela era uma casa linda então foi na piscina ficou super legal e aí pra comida vocês podem fazer comidas que as pessoas mesmo podem se servir vocês podem fazer uma mesa de frios ou então um lugar assim pra cachorro quente e você bota um monte de coisa pra pessoa poder colocar naquele cachorro quente estilo podrão mesmo que a gente vai lá e coloca tudo todo mundo gosta de cachorro quente todo mundo gosta de podrão tá então vocês podem fazer vocês podem simplificar não precisa ter garções servindo não precisa ter milhares de comida uma mesa de frios uma mesa de cachorro quente tá muito bom ou então uma mesa com sanduíche já de patê mesas que as pessoas possam mesmo se servir tá bebida a mesma coisa você não precisa investir tanto numa bebida cara refrigerante e água é uma coisa normal mas geralmente as pessoas bebem principalmente numa festa como essa que as pessoas vão ficar mais alegres né do que o normal vocês podem fazer gummy e vocês também podem fazer uma mesa onde as pessoas mesmo podem fazer sua própria caipirinha é super bacana então é só vocês botarem potes né recipientes com morango com limão com abacaxi e a pessoa mesmo serve a sua própria caipirinha e vai ficar super legal vocês não precisam contratar um bar para isso tá então até porque o bar geralmente vai homem e a festa ela é para mulheres para não ter homens lá dentro para não ficar vergonha sabe para não rolar nenhum tipo de constrangimento nas brincadeiras que vão ter ali existem vários lugares e várias empresas que elas proporcionam esse tipo de evento tá na própria casa e aí o que acontece a empresa ela leva para o local da festa lingeries brinquedinhos várias coisas para as convidadas comprarem para a noiva para presentear a noiva e também que as convidadas podem comprar para si próprio tá então elas levam uma arara com várias lingeries para as pessoas poderem escolher o que vão dar para a noiva e também elas proporcionam outras coisas essas empresas elas podem proporcionar palestras relacionadas a sexo essas coisas palestras para apimentar a relação de cada pessoa pode ser palestra de pompoarismo isso vai depender do que a noiva escolher tá então elas podem ter palestras sobre striptease elas podem dar palestras sobre como fazer certas coisas então assim depende do que a noiva for escolher para atração do evento elas também essas empresas elas proporcionam brincadeiras e atividades igual que existe no chá de panela as mesmas brincadeiras só que mais apimentadas obviamente vão existir no chá de lingerie e aí depois as convidadas vão presenteando a noiva com que elas comprarem tá então essas próprias empresas elas já vão já sabem como fazer esse tipo de brincadeira de ação na hora do do evento bom quem não quiser contratar uma empresa porque aí pode ficar caro tá com o orçamento baixo eu vou deixar algumas coisas de brincadeiras alguns exemplos de brincadeira lá no blog então vai estar aqui embaixo no box de informações e aí você mesmo pode pedir pra sua convidada levar como presente já lingeries ou ou brinquedos ou você mesmo pode fazer uma lista do que você quer igual o chá de panela o chá sabe o chá de cozinha você pode fazer uma lista do que você quer e você pedir pra uma amiga sua distribuir entre as outras amigas e as convidadas já levam isso ao invés de você contratar uma empresa e as convidadas comprarem na hora essas empresas elas também proporcionam degustação de produtos lá na hora mesmo pra você aprender como que usa tá porque tem produtos que eles esquentam tem produtos que eles ficam frio então na hora eles proporcionam isso isso gente é basicamente isso pra vocês organizarem um chá de lingerie pra vocês e pras suas convidadas é muito legal gente é muito engraçado não deixem de fazer mesmo que vocês façam chá de panela façam com as suas amigas chá de lingerie porque é muito legal eu vou deixar várias dicas pra vocês lá no blog então vai estar aqui embaixo no box de informações e aí vocês vão lá pra vocês verem tudinho sobre chá de lingerie tá bom? um grande beijo e até o próximo tchau 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 tchau